Eu gostava tanto de você Pô, quanta coisa já rolou de lá pra cá Imagina quanta coisa ainda vai rolar Quem tem medo não vive, quem vive não tem medo É mais um ano sem o meu mano Coisas da vida, a morte faz parte Nossa única certeza antes da saudade Há quem diga O mano não morreu, vive na memória de quem o conheceu Na arte de viver ele era mestre Valorizava os verdadeiros valores Amizade dos manos, o amor das mulheres No limite da ambição O que o deixava alegre, o bom rap no play A lasanha da dona Elza Um aplauso dos fãs E um salve da cadeia Era o suficiente pra deixá-lo contente Esquecer dos problemas e dar um rolê com a gente Cada rolê eu nem te ligo Pode me agredir que eu nunca aguento Claro, lógico, só podia ser Não é não, a vida tem dois lados O bom e o ruim e o bom É bom lembrar Pra não ficar no esquecimento Cada gesto, sorriso, cada momento Que vivemos, tenho que reconhecer Gruta, foi bom te conhecer Eu gostava, gostava tanto de você Eu gostava, gostava tanto de você Eu também Eu quem? Negolé Tudo bem Ele é camisa 10 Do time do bem Jogou até os 25 Mas foi artilheiro bregado Pelo zagueiro do destino Foi uma longa noite Parecia não ter fim Não consegui dormir Pensei em desistir Me entregar a revolta Ao desespero Sei como dói A perca de alguém querendo Um pai, uma mãe O filho nem me liga Quem ontem nos trouxe Tantas alegrias Hoje nos abandona Deixando a ausência Da esperança de nos encontrarmos um dia Eu tenho algo a acrescentar Além dos meus pesamis Tem meu ombro pra chorar Faz bem a levia Após uma longa noite Sempre vem eu lembro o dia Acredita na vida A morte nos ensina Viver dia após dia Aprenda a amar A respeitar A presentear As pessoas em vida Depois é tarde Resta a saudade De alguém tão importante Na comunidade Que faz falta E sempre vai fazer É mano Foi bom te conhecer Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você O grupo ainda tem a mesma formação Mas a família Abracadabra aumentou Só vendo pra acreditar Cada louco pirado Que cola na banca O show continua Sugeriu Isaac Lê Firmou JP Quem sou eu pra discordar Se a maioria decidiu O show continua Também foi unanimidade A sua partida foi contra a nossa vontade Cadê o meu parceiro de truco? Cadê o zap na saia do baralho? Morre um homem Nasce um espírito Que é incorporado Por cada um dos quatro Dispostos a representar O sonho de alguém Que não pode mais sonhar Que lutou até a morte Por um ideão Representou como pode E golpe nacional Então, que tal Mudar sua concepção? Uma vida vale mais que o melhor A DC é humano Vá cumprimentá-lo Faça por você E não por quem está ouvindo Diga, te considero Não fique envergonhado Pra não viver o que estamos vivendo Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Eu gostava Tanto de você Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Oh, 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 no, não vai parar, no No, 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 no